Ei! Oh! Pirenhão tá na área, hein? DJ Fernando de Ricardo, o brabo! Diretamente de Ricardo de Albuquerque. Sentiu a diferença? Torpeou? Bolivar Bebe a bolícia vai começar, vai começar, vai começar, vai começar seta canais então vem pro chapadão desce, 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 desce de quatro, de quatro, de quatro de quatro, de quatro, de quatro Toma de quaca Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Tudo que balança 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 Chabadão 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 DJ Fernando de Ricardo O DJ que elas gostam Hahahaha Fazendo a mulherada rebolar Filho Colômbia 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 Chupicat Colômbia 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 Desce pelo amor, chacoalho a bunda e passa o seu piquete, coisa louca Desce pelo amor, chacoalho a bunda e pego a até estar passe o seu piquete, coisa louca desce pelo amor,講 Оvem se calhar o cara bota, bota, bota ai, 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 ai bota, bota, bota Piriqui tá vêm descendo Piriqui tá vêm descendo Piriqui tá vêm descendo Piriqui tá vêm subindo Piriquita vem descendo Solta, 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 solta Periquita Piriquita Viriquita vem descendo Vem subindo Vem, vem, vem Ele me passou, sarrô, 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 da cadete deu o seis Bota a busa, bota a busa, bota a busa, bota a busa Ae, 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 o Fernando tá tocando sua culpa gostosa Vai sentar com o carinho 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 Vá na vinha, safado, ela vinha bolando Se concentra com você, é galva, na vinha, safado, ela vinha bolando Se concentra com você, é galva, na vinha, safado, ela vinha bolando Se concentra com você, é galva, na vinha, safado, ela vinha bolando Se cadar o moleque Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da pé é o verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro Vamos, vamos pra ganhola Que tá tudo bom DJ Fernando de Ricardo O DJ que elas gostam Fazendo a mulherada rebolar Ai droga Ai droga Ai droga Vamos dar cinto Vem, ó, vim, a nossa peca Toma, toma, na pepeca Conheci uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Conheci uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Empina o rabo Empina o rabo Olha pra trás Empina o rabo Olha pra trás Vai pra frente e vai pra trás Rebolando até o chão Com carinha de safada Empina esse capotão Empina essa bunda Empina essa bunda Empina essa bunda De quatrão Vai pra frente e vai pra trás Rebolando até o chão Com carinha de safada Empina esse capotão Empina o rabo Ai, ai, olha pra trás Ai, empina o rabo Ai, ai, olha pra trás Empina essa bunda Ai, ai, de quatrão Vai pra frente e vai pra trás Rebolando até o chão Com carinha de safada Empina esse capotão Vai pra frente e vai pra trás Rebolando até o chão Com carinha de safada Empina esse capotão Conheci uma novinha Que não dava atenção Mas quando ela chega no baile Ela joga o rabetão Sentiu a diferença? Topiou? Ha, 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 ha Vale da Colômbia 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 Primeiramente Vai tomar nole Segunda mente Vai pra, vai pra, vai pra, vai pra E terceira mente Eita da Tenta, senta na Tenta, senta na Tenta, senta na Vale da Colômbia Tenta, senta na Tenta, senta na Tenta, senta na Eita da Tenta, senta na Deixa recalcada Cheio de raiva de você Deixa recalcada Cheio de raiva de você Senta, prende Senta, prende Olha a inimiga Ficando de cara quente Sentam, prende Olha a inimiga ficando de cara remuta Bem menina senta na pão MC Niki que faz gostoso 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 Não sei quem você gosta Senta firme Senta firme Bota na Bota na Vem DJ me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser MC Niki que faz gostoso MC Niki que faz gostoso Então bota 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 Pode fazer o que você quiser Bota na 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 Cara, repete por favor que eu não tô entendendo nada Vem, eu vou botar a linguinha dentro da sua boquinha Se você falar o quê, eu vou dar tapa no bumbum Que? Para no bumbum 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 Então fica de quatro, então fica de lado empinando No avião Então fica de quatro, então fica de lado empinando No avião é esse teu bumbum Cara, repete por favor que eu não tô entendendo nada Vai começar, vai começar, vai, 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 vai começar E as minhas novinhas vai mandar DJ Fernando de Ricardo O brabo Fazendo a mulherada rebolar Sentiu a diferença? Ô, pra bumbum Toralá E as minhas ganritas Filma E as minhas ganritas E as minhas ganritas E as minhas ganritas Eu vou pra lá Vai começar, vai começar, vai, 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 vai começar E a minha novinha vai mandar Se foi ser peito, se foi ser peito 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 Vem de sainha, malandrinha, danadinha Que hoje eu vou pegar você e pegar sua amiguinha Ela brota, ela não pode vim Na sinta que ela não pode vim Ela brota, ela não pode vim Na sinta que ela não pode vim Vem de sainha, malandrinha, danadinha Que hoje eu vou pegar você e pegar sua amiguinha Vem de sainha, malandrinha, danadinha Que hoje eu vou pegar você e pegar sua amiguinha Vem de sainha, malandrinha, danadinha Que hoje eu vou pegar você e pegar sua amiguinha Vem de sainha, malandrinha, danadinha Que hoje eu vou pegar você e pegar sua amiguinha Vem de sainha, malandrinha, danadinha Que hoje eu vou pegar você e pegar sua amiguinha Médico, 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 médico Médico fosse com talento Estou ofegante, você percebendo Pode te maltratar, safada Quero jatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata Vem de sainha, malandrinha Vem de sainha, malandrinha, danadinha Pem bata, 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 bata Bata casinha de lado jamé no Fernando lá na minha treta, vai Pem bata, bata, bata Vai DJ, não para, vai DJ, não para, vem me pegar de novo, porque eu sou safada Vem me pegar de novo, porque eu sou safada DJ, DJ, Fernando, todo lado de fora, tá? Eu e a minha colega DJ, Fernando, todo lado de fora, tá? Eu e a minha colega Vou pra Ricardo de Albuquerque, só que é minha primeira vez Vou pra Ricardo de Albuquerque, só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu dou um pular, se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu dou um pular, se eu adorar, fico lá de vez Já que essa, com chacha preta vai passar Joga essa, Fernando vai passar Joga essa, Fernando vai passar Joga essa, rouba de verola, gota cheio de perereca Joga essa, rouba de verola, gota cheio de perereca Aqui tá muito frio, vem aquecer sua gostosa Vou jogar a pepeca pra tu, naquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo, vai, soca tudo, vai Toca a buceta quentinha, aquece Eu já tô embrasada, olha só que coisa louca Eu já tô embrasada, olha só que coisa louca Eu vou passar, vou passar Com a linguinha na tua boca Eu vou passar, vou passar Com a linguinha na tua boca Quando vem o shampoo quente a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar Eu vou passar, vou passar Eu vou passar, vou passar Com a linguinha na tua boca Eu vou passar, vou passar Com a linguinha na tua boca Eu vou passar, vou passar Com a linguinha na tua boca O novinho chapa quente a coisa vai ficar boa O novinho chapa quente a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar Com a linguinha na tua boca Eu vou passar, vou passar Com a linguinha na tua boca Vai, joga, joga por cima Vai, joga, joga por cima Vai, joga, joga por cima Joga, joga, joga por cima O novinho chapa quente a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar com a linguinha na tua boca Eu vou passar, vou passar com a linguinha na tua boca Eu viajei o mundo todo, olha todo mundo viu Primeiro eu passei na 13, que é o baile do Brasil Eu fui lá pro Jacaré, que é o baile de Paris Fui parar lá na Colômbia, que é no complexo do Lins Conta a team, pode chegar aqui, que o baile tá sinistro Você tá no Chapadão, que é o baile do Egito Piei lá na Zona Sul, baile cheio de novinha Curte baile de Moscou, que é o baile da Rocinha Atravessei pro Vidigal, pra ver a melhor forma E o pau tava quebrando, no baile da Califórnia Fiquei um lugar envolvente, novinha pra te atenção Fui pro baile da Itália, complexo do Cação Não posso esquecer nisso tudo, eu tava na onda Fui pro baile da Maré, que é o baile da Holanda E o que marcou nessa viagem, eu embrasadão demais Fui parar lá na Mangueira, que é o baile de Dubai Vem que tá maneiro, vem que tá maneiro Eu viajei o mundo todo dentro do Rio de Janeiro Vem que tá maneiro, vem que tá maneiro Eu viajei o mundo todo dentro do Rio de Janeiro Baile do Brasil, baile de Paris Baile do Egito, baile de Moscou Baile da Califórnia, baile da Itália Baile da Holanda, baile de Dubai Eu viajei o mundo todo, olha todo mundo Primeiro eu passei na 13, que é o baile do Brasil Eu fui lá pro Jacaré, que é o baile de Paris Fui parar lá na Colômbia, que é no complexo do Lins Contra a ti pode chegar, que o baile tá sinistro Você tá no chapadão, que é o baile do Egito Viei lá na zona sul, baile cheio de novinha Contra a ti pode chegar, que é o baile da Califórnia Pra ver a vira fora, e o faltador que vai Prota na favela que você vai se envolver Prota na favela que você vai se envolver Vai ousar, ousar, vai beber, beber E no final da noite um pedido eu vou fazer O MCKF um pedido vai fazer Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver E no final da noite um pedido eu vou fazer FP do trem bala um pedido vai fazer Vai, sarra, 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 sua gostosa Sarra, sua gostosa, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver E no final da noite um pedido eu vou fazer FP do trem bala um pedido vai fazer Sarra sua gostosa, mas não deixa fiel ver Sarra sua gostosa, mas não deixa fiel ver Direito do baile vai tocar E se liga no papo que eu vou te falar Vai se lembrar de mim Quando eu mochar como sentou com carinho É só tocar o som Que eu danço te olhando, mostrando meu dor Sei que tu vai gostar Eu tenho uma proposta pra te mandar Pode me machucar, pode me machucar 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 Hoje eu vou pra rolar no baile até de manhã Hoje o DJ tem que abrir uma fã Eu brotei no baile de pavela só pra ver como é que tá Vou pegar uma novinha, botar pra... Ela quis se envolver com a troca e tá doidinha pra sentar Colômbio, ela até lá Tempo, cima e rebola Vai chega, vem por cima e rebola Bem novinha porque hoje eu vou botar Acende do verdinho, se conserta, puta rolar Pode me machucar, pode me machucar, pode me machucar Pode me machucar, pode me machucar Eu sou bem que eu não soube Mas ela veio me xingando e cheio em sago Perguntando quem é essa piru aí Espera aí Espera aí Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta Quando eu tô passando aqui Pode me machucar, pode me machucar, pode me machucar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é CNB, eu encontrei ela no TV Mas ela faz umas paradas, o que eu não faço com você Vem descendo, me dá gostando, vem rebolando, jogando em mim Senta aí que garota, gosta de tudo mais moça Rebola pra frente, rebola pra trás, faz um quadradinho Olha pro arroba, vem dizendo e rebola Sobe na vinha agora, que isso bebê vambora Que isso bebê vambora, não gosta de nós assim Cabelo naquele pique, bigodinho fininho, ela vem jogando em mim Querendo uma no safadinho, cê tava gostosa por cima, mulher Sei que você tá afim, quer ferver pode vir Hoje tu conhece, ó, ó É o safadão do bigodinho, da pepeca pros irmãozinhos Vem descendo, me dá gostosa, vem rebolando, jogando em mim Toma-se, irmãozinho, toma-se, irmãozinho Toma-se, irmãozinho, toma-se, irmãozinho Toma, toma Diretamente de Ricardo de Albuquerque Toma, toma, toma Toma instante Toma, toma Toma o ela, deixa lá Já, cham, cham,48 Ela passou, falei Psyu, ela me olhou Aí fluiu dentro do quarto, coração a mil Umaайт do Brasil, Mullão, na onda, na onda Ela com cara de santa Falava Tim, se não, os plans se tem Mano, tem, tem, quer que eu te chame de que? Quer que eu te chame de malandra, tu de lado, e eu zoando é sequência de toma, toma Toma, 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 toma academicamente, toma toma, toma, toma toma, toma 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 Ai, droga, toma, toma 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 tomorrow Ai, droga, fica de lado vai, tá rebolando vai, fazendo cara de malandra Olha pra trás, quer que eu te chame de que? Quer que eu te chame de malandra, tu de lado e eu zoando, é sequência de toma Fica de lado, vai, tá rebolando, vai, fazendo cara de malandra, danada, olha pra trás Quer que eu te chame de quê? Quer que eu te chame de malandra, tu de lado e eu zoando, é sequência de toma Sentiu a diferença? Diretamente de Ricardo de Albuquerque T-T-T-T-T-J, Fernando de Ricardo Ô DJ que elas gostam Fazendo a mulherada rebolar Ei, ô, Piranhão tá na área, hein? Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ai, droga Tenta, 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 tenta Abolir xiu, chante, abolir xiu, chante, abolir xiu Tenta, 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 tenta Tenta, 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 tenta Rebola e tira o short e vem, vamo Vem, rebola o nosso Eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer Arrancou meu cabelo e me botou de quarto, bota no próprio Sento no bico da glote, rebola e tira o short e vem, vamo Vem, rebola o nosso Eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer Arrancou meu cabelo e me botou de quarto, bota no próprio Eu gosto quando tô senta na piru E vem falando que eu sou foda Que só eu te faço golo Eu gosto quando tô senta forte E vem sarrando na minha glock Que hoje eu vou te furar Eu gosto quando tô senta na piru E vem falando que eu sou foda Que só eu te faço golo Eu gosto quando tô senta forte E vem sarrando na minha glock Que hoje eu vou te furar Eu vou te furar Eu vou te furar Sei que tu é novinha e gosta de um conflito Por isso que agora eu vou querer jogar contigo Bota na minha base pra gente conversar Mas eu te prometo que eu não vou te machucar Vem cá Ojezinho desaceleira Ojezinho desacelera E eu te machucar Ojezinho desacelera E eu te machucar Ojezinho desaceler Toma 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 Toma, Tomo Na Pepega, tomo Toma Toma Toma, Toma Toma Pra que se tu me machucar, por favor desacelera, se tu machucar Por favor desacelera, tomo, tomo tá, tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo tá, tomo, tomo na pepeca E se tu me machucar, por favor desacelera E se tu me machucar, por favor desacelera E que tu é novinha e gosta de um conflito Por isso que agora eu vou Sentiu a diferença, viu? Tu diz que quem gosta de rua é rindo Se liga que eu falo pra tu E tu gosta de cumes Angel, Angel, come Angel, come Pirirekan, pirirekan, pirirekan iba Uga, 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 u Estou quase e da ... Estou quase e da pone ... Eu estou quase e da pone O... 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau